Olha a lua, o solzinho batendo E o sol está quente aqui do lado do fogão Último dia na fazendinha Pense no frio, rapaz Frio danado Hoje a gente tem que rastelar no meio do moiado Vou pegar meu café assim Fica aqui perto do fogo Aqui a gente usa o pau seco do café Para cozinhar aquela porcaria Vamos lá onde está aquelas montanhas lá Aquelas nuvens embaixo da montanha Eu estou com ele E é isso aí Esse foi o último vídeo Falou, até o próximo